Todo mundo abraçando o projeto aí, o projeto tá excelente, logo logo que vocês vão estar ouvindo, com certeza vocês já estão ouvindo aí, meu menino aí, vindo aí amassando, GD, daqui a pouco ele vai vir na resenha. GD, GD bolado, GD bolado, eu fiz, eu tive aí a honra de fazer, né, eu acho que foi o primeiro videoclipe dele, é um videoclipe até polêmico, videoclipe aí que foi retirado do ar, mas é um videoclipe que, quem sabe um dia não sai um pedacinho num react meu, ou então num react aí que a gente pode fazer junto aí. Pô, na ferro. Soltar, mano. Mano, até porque eu não acho que foi um trabalho, assim, que a própria rede social vai embarreirar. É, tipo assim, do GD foi mais, é, a mídia foi muito em cima dele, vai muito em cima dele também, né, tipo assim. A mídia regional. É, regional no caso. Mas é isso que eu falo, a mídia regional não tá ligada com a parada, porque o negócio, aquilo ali é arte, né, aquilo ali foi um teatro que a gente fez ali. Isso é a mesma coisa que, é a mesma coisa que você falar, pô, os caras, os caras que fazem filme, tipo, trova de elite, é o quê? É verdade, verdade. Mas, infelizmente, tipo assim, é, a cabeça de muita gente tá muito fechada ainda pra certas coisas, né, igual na parte dele que aconteceu com ele lá, mas, graças a Deus, o menor tá dando a volta por cima aí, os tampos tá fluindo, hoje, a tendência do menor é só crescer, não como só eu, que, tipo assim, não é só eu que tá a nossa equipe lá, então, moleque, bom.